Equipa pecuária no veterinário Cova-Lima e no trimestre da Hulu finaliza a vacinação do animal onde prevê o vírus raiva. Coordenador vacinação animal do município Cova-Lima, Honório da Silva, Atetem, no primeiro trimestre, se consegue finalizar a vacinação do animal Cova-Lima, no vacinação se continua ao território Cova-Lima. Sim, postos humana em Rássica, ia suco lima e cobre, desculpa, suco lima e cobre, suco tolo Rássica e Cidaco também, condição de clima lá favorável e comparo a estrada nebem, então suco lepo, suco secaio, mape Rássica e Cidaco cobre. Então, possivelmente, sei também a quarta ronda, turma aí. Secretário de Administração no Finanças do município Cova-Lima, Alberto de Arrozio Muniz, Rússio Parterroto, atutou a atenção da cidadão Cira Nebelori Animal Ultrapassa e a Fronteira, atununébele prevêne vírus raiva. Equipa pecuária no veterinária Cova-Lima vacina nao na Aço-Rijun Lima atusia nenh nulo resenrua, busa atusrua nenh nulo resen tolu, no likirauk tolu nulo, no to horasne município Cova-Lima se livre rússi vírus raiva. Rússi Cova-Lima, zonizelatos, bá RTTL. Rússi Cova-Lima